A partir desta semana serão duas sessões por semana, as segundas e as quartas-feiras. Pela primeira vez na história da Câmara, a sessão ordinária passou a ser realizada na segunda-feira e a segunda sessão da semana será as quartas-feiras. Indicações e requerimentos foram apresentados pelos vereadores. Além disso, na sessão desta segunda-feira, o vereador Issam Fari Jr. usou a tribuna da Câmara para falar da importância de aumentar o número de leitos de UTI no Hospital Auxiliadora. Para o vereador Issam Fari Jr., os investimentos no hospital não são investimentos temporários por conta da pandemia da Covid-19. O município, de acordo com ele, sempre careceu de mais leitos de UTI e depois que passar a pandemia, os leitos continuariam no hospital para atender outros pacientes. O vereador citou a arrecadação de Três Lagoas, que chegou a quase um bilhão de reais em 2020. A receita teve um superávit de mais de 239 milhões de reais. Nós estamos numa nova fase complicada do Covid, na qual essa nova fase exige novos investimentos, novas tomadas de atitude do poder público para ajudar a amenizar a situação. Então, é oportuno que isso ocorra de forma emergencial. É uma coisa que tem que ser meio a toque de caixa. Não dá para demorar muito para estudar demais, colher dados demais para subsidiar esses recursos. Por quê? A situação é rápida e óbvia. É algo que você constata pela obviedade. Você está vivendo o problema. Issam destacou que os investimentos não são provisórios. Nós temos 20 leitos separados só para casos de Covid. E no correr dessa semana que passou, existiram dias que só tinha um único leito vago. E isso é fator determinante para medidas mais severas de restrição do convívio social, de distanciamento das pessoas. Então, que se faça mais investimento nisso. E isso fica para a cidade. Isso aí não é perdido. E existe uma outra necessidade importante. A gente precisa investigar mais, de forma detalhada, da como aquela pessoa possivelmente pegou o Covid. Por quê? Você faz isso com a dengue. Aí você toma ações pontuais, você consegue prevenir bem. No caso do Covid, a analogia de estudo dos casos deve ser feita igual. Por quê? A partir da hora que você sabe de onde está surgindo, ah, você viajou, então você trouxe de fora para cá. Então, que você não viaje mais, que você tenha agora mais prudência em fazer isso. E conta esse resultado para a população. Para a população saber, olha, eu estou pegando os casos de Covid por motivo de viagem, por motivo de churrasco, em grande quantidade de gente, todo mundo sem máscara e bebendo. Estou só colocando aqui hipóteses, não é afirmação. Mas isso tem que ser investigado e contar para a população isso, para que a população tome e as ações do poder público sejam pontuais para ter eficácia.